O Centro Histórico da Cidade do Brato, este dia 14, o Dia da Cidade, no momento em que estão a passar em frente à Praça Varão da Batalha. A Cidade do Brato, este dia 14, o Dia da Cidade, no momento em que a Cidade do Brato, este dia 14, o Dia da Cidade, no momento em que a Cidade do Brato, este dia 14, o Dia da Cidade, no momento em que a Cidade do Brato, este dia 14, o Dia da Cidade do Brato, este dia 14, o Dia da Cidade do Brato, Amém. Amém. Agora muito bem, para as pessoas visitamos e elas aí estão.